Gotas do céu que dão vida ao jardim Pimbos de chuva, cristais de jasmim Raio de sol, vento a favor, vem pra mim Ondas do mar que murmuram canções Para encantar corações Flores de luz para enfeitar as manhãs Vou sair pra passear ao sol Vou pisar no capim E depois de me banhar o sol Levo ao mar sobre mim E no meu caminho encontrar um passarinho para conversar Sobre os assuntos sobrenaturais Quando estou sozinho e sigo meu instinto Até consigo sem saber Falar a língua dos animais Gotas do céu que dão vida ao jardim Pimbos de chuva, cristais no jasmim Raio de sol, vento a favor, vem pra mim Andas do mar que murmuram canções Para encantar corações Flores de luz Flores de luz para enfeitar as manhãs Vou sair pra passear ao sol Vou pisar no capim E depois de me banhar o sol Levo ao mar sobre mim E no meu caminho encontrar um passarinho para conversar Sobre os assuntos sobrenaturais Quando estou sozinho Quando estou sozinho e sigo meu instinto Até consigo sem saber Falar a língua dos animais Vou sair pra passear ao sol Vou pisar no capim E depois de me banhar o sol Levo ao mar sobre mim E no meu caminho encontrar um passarinho para conversar Sobre os assuntos sobrenaturais Quando estou sozinho e sigo meu instinto Até consigo sem saber Falar a língua dos animais Falar a língua dos animais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto